Tudo pode ser, se quiser será, sonhe sempre e vem pra quem sonhar. Vamos com você, nós somos invisíveis, pode crer, o sonho está no ar, o amor me faz sonhar. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de minha estrela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz de minha vida, cheia de emoção, nova de cristal. Que lindo, gente, que emoção, coisa linda, e todo mundo entrou, né? Muito bacana. A todos os The Voice Kids, um beijo muito carinhoso, aos meus eternos baixinhos e aos meus nomes baixinhos. A todos os The Voice Kids, um beijo muito carinhoso, aos meus nomes baixinhos e aos meus nomes baixinhos. A todos os The Voice Kids, um beijo muito carinhoso, aos meus nomes baixinhos e aos meus nomes baixinhos.